Música Cerca de 2 milhões de argentinos devem passar as férias no litoral do Rio Grande do Sul e também catarinense. Para auxiliar os policiais militares gaúchos no atendimento aos turistas que estiverem no estado, que um oficial ajudante da Polícia de Misiones, Argentina, está no Rio Grande do Sul. A iniciativa tem como base um memorando assinado em março de 2017 entre os dois estados. O oficial ficará na companhia de policiamento da Brigada Militar em Tramandaí até o dia 1º de março. O meu trabalho é ser colaborador e assessor dos turistas, dos visitantes, certo? Em caso de que tenham um inconveniente, querem saber alguma informação, querem ser assessorados. Para mim é uma boa experiência, uma muito boa oportunidade para adquirir conhecimento, ajudar os visitantes de habla castellana, argentinos, chilenos, uruguaios, paraguaios. E estamos para assessorá-los, para ajudar. O oficial pode ser contatado pelo telefone 519-8557-0142 ou pelo Internacional 00-549-376-4851-459. Aficionado no Rio Grande do Sul Aficionado no Rio Grande do Sul